Graciele toma posição com Zilu. Olha, é de não acreditar. Gente, parece que é coisa do outro mundo. Todo mundo sabe o sofrimento de Zilu por causa de Graciele, né? Eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele desmoronou toda a família, não só Zilu, como seus filhos, os traumas criados nos seus filhos. Vanessa hoje é uma pessoa que é, aqueles problemas dela de síndrome de pânico, de depressão, tudo foi provocado pela separação de Zilu e Zezé, que teve como pivô aqui em Graciele. Inclusive, tem aquela sorra aqui, Vanessa deu em Graciele, jogou ela no chão, esticando pelos cabelos, né? Pois é. Aí disse que num podcast, não é que perguntaram a Graciele se ela seria algum dia amiga de Zilu. Vocês não imaginam que ela respondeu, não depende de mim. Por mim, tudo bem, eu serei amiga dela voltar e frequentaremos os mesmos ambientes. Vocês acreditam que uma pessoa deu uma resposta dessa, né? É inacreditável. Deixe aí o seu comentário.